e aí a galerinha bom dia bom dia diário de borna hoje é quinta-feira quinta-feira deixa eu ver que dia que é hoje aqui até me perdi já vou mostrar para vocês um Scania bem bonito é um r500 super chique e bacana vou entrar ali no pátiozinho só para mostrar para vocês vai passar bem devagarinho olha lá em cima os bonequinhos da Michelin para vocês verem que chique hein olha é um r500 super muito chique até tem uma fotinha do bicho super r500 olha bonitona hein no toco câmera fria e olha só olha só o tamanho dos farol de mia lá em cima hein eu acho que já fiz esse mostrei esse vídeo em algum lugar ali é o nome do cara ele é Martã muito bonita Scania R500 V8 chique bacanizada hein tá descarregando ali o Alexandre Cardoso meu amigo esse é um das antigas em Alexandre Cardoso sempre tá faz muito tempo que ele acompanha os vídeos aí ó sempre tá ajudando fazendo às vezes aí até já me ajudou muito no pagamento da internet quando eu tava precisando ele tava me perguntando sobre a manobra a manobra L perguntou se existe algum macete que existe para você dar L para você para você fazer a manobra para você fazer a manobra para o lado direito na carreta L e eu falei para ele Alexandre o Alexandre o meu seguidor aí no Facebook na minha rede social aí eu falei falei para ele seguindo o macete que existe para você dar L para o lado direito que é o lado ao contrário do motorista e a habilidade mesmo normalmente é todo mundo que vai fazer tem que manobrar em L ele vai procurar sempre achar um jeito de manobrar o lado do motorista que é um lado onde você tem mais visão e você não tem um ponto cego correto correto então sempre que houver a possibilidade você fazer a manobra procurar nem que você dê uma volta na quadra e volte ao contrário ou você tiver que dar um uma uma mexida no caminhão e procurar sempre é estacionado do teu lado que é o lado do motorista da carreta é a parte mais prática é a parte mais fácil é a parte mais óbvia correto agora numa eventualidade que você não tem como você manobrar para o lado do motorista você tem que fazer o L pelo lado direito que é o lado ao contrário do motorista esse problema desse L é o tal do 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 ponto cego né quando você vira a carreta ali em determinado ponto você não enxerga mais a a traseira da carreta aí que você se perde você se perde ali porque você não vê mais quando é um a um l um cml no caso que você só dá uma uma quebrada ali você até você tem uma uma certa visão pelo espelho né agora quando você quebra toda a carreta que forma o L propriamente dito você não tem mais visão da traseira da carreta e aí o que aí o que que vale ali vale habilidade habilidade e a noção de espaço noção de espaço normalmente eu quando vou fazer esse tipo de manobra para começar a gente sempre vai evitar tem cara que é bom hein tem cara que faz isso aí olha brincando principalmente em locais que o cara é acostumado a fazer esse tipo de manobra é um lugar que ele vai sempre fazer entrega aquele é costuma fazer esse tipo de manobra ele ele é acostumado a lembrando que hoje é quinta-feira dia 28 de janeiro de 2006 aqui na suíça são nove e vinte da manhã três horas a mais que no brasil deixando registrado então como falei é tem cara que é bom tem cara que faz sair brincando brincando o que que acontece quando você vai fazer o L para o lado direito que é o lado ponto cego do motorista é normalmente nunca é bom fazer sozinho peça auxílio do rapaz conferente peça auxílio de outro motorista peço auxílio de uma terceira pessoa ali para você poder executar manobra com mais facilidade e sem correr fazer o risco de bater no muro é na entrada da porta do da doca e a outra cara falou para mim falar francês eu vou falar de novo atente ontem sorti de fã de um fã um fã atenção saída de criança então acontece é esse essa manobra cara ela tem que ser evitada ao máximo né para sempre procurar fazer do lado do motorista caso não consiga não tem como você pede auxílio para alguém nunca é vergonhoso é mas o cara não consegue colocar aí você vai tentar sozinho que acontece acaba batendo na parede acaba batendo na outra carreta acaba batendo no poste no muro então não é feio você pedir auxílio de alguém sendo que você vai fazer a manobra com paciência caso você não tiver ninguém caso você não tiver com quem recorrer que eu não venha faça devagar faça dobra um pouquinho dessa carreta 10 do cavalinho vai lá dá uma olhada ver onde que você tem que puxar mais você tem que fechar mais o l ou se você tem que abrir novamente o l 10 nem que for necessariamente mil vezes é muito melhor você descer mil vezes da carreta para observar se você tá fazendo l em uma posição que não vá pegar em nada você descer mil vezes de que você tentar fazer em uma duas três vezes e acabar batendo na porta do do galpão no poste ou entortando tudo até é batendo a carreta em alguma coisa ali que tá fixa ali então que acontece puta já eu me vi numa situação ali que eu tinha que dar o l pro lado direito que é o lado ao lado do caroneiro lado do motorista e não tinha ninguém para me ajudar porque era de manhã o pessoal não tinha chegado ainda ou não tinha ninguém na rua e eu me obriguei a ter que fazer o l o que que você vai fazer é normalmente é muito difícil são é um duas vezes em 100 que você encontra uma situação semelhante a essa de você ter que dar o l e não ter condições de dar l para o lado do motorista você tem que se obrigar a dar o l para o lado do passageiro acontece que é o seguinte se você se obrigar não tiver como sei lá retornar vim por outra rua e posicionar no lado já falei isso lá no início do vídeo você perde auxílio para alguém ou você vai fazendo aos poucos pontos nem que você tem que fazer de 30 em 30 cm desce e vai lá e olha dá mais uma mexidinha desce vai lá e olha dá mais uma mexidinha de 50 centímetros meio metro vai lá e olha para você ver se tá fazendo do jeito que você quer que vai entrar dentro da toca ou dentro do barracão ou na curva da rua ou na esquina onde você tem que encostar a carreta o princípio parte dessa seguinte forma é noção de espaço é muito difícil uma pessoa com pouca experiência em carreta fazer uma manobra em l para direita sem ter uma dificuldade qualidade hoje tem vários espelhos é aqueles espelhos pequenininhos espelho maior que você consegue ter um ângulo de visão bem maior para poder fazer esse tipo de manobra então aquele espelho normalmente ele auxilia muito apesar dele dar aquele aquela enganada dele de noção de espaço mas ele te serve muito para evitar que você de um bata em alguma coisa em outras ocasiões às vezes até veículo com combustível explosivo outras coisas possuem câmera né câmeras é sensores de estacionamento mas moderno é muito difícil encontrar isso mas também não é muito fácil então acontece que você sempre que for fazer essa manobra que se obrigatoriamente você tem que fazer essa manobra para o lado do passageiro que é o lado direito motorista sempre que possível peça auxílio de alguém peça auxílio de alguém para que você não 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 sofra a não bata não não se bate muito e tenha calma tenha calma para vai lá dar uma olhada se alguém achar ruim falou eu tenho pouca prática cara me ajuda aqui ou não seja arrogante seja sempre simples e para que você não tenha é que passar vergonha na frente de ninguém ou não tem essa dificuldade então procura sempre se informar é a descarga onde que vai ser se você vai ter que fazer ela para direita esquerda e tenha calma tenha calma que você consegue nunca se envergonha de você ter que descer do caminhão várias vezes para você fazer uma nova vergonhoso é você tentar fazer isso e arrebentar a parede da entrada da do 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 cliente ou portão ou bater no outro carro é só que tá lá parado na esquina nunca esqueça da o efeito rabo o efeito rabo da carreta toda vez que você for fazer uma manobra não esqueça que o pneu da carreta ele fica normalmente falando uma carreta simples no caso uma carreta ls normal é o eixo ele vai ficar sempre adiantado da parte de baixo da carreta ele não fica lá reto no fundo da carreta algumas vanderlei elas ficam bem próxima o último eixo da da traseira da carreta é então ele não dá aquele efeito rabiá rabiá não sei como é que fala depende do estado modifica a coisa eu digo o giro o giro da traseira porque às vezes você vai entrar numa esquina e você vai fazer aquele aquele aquela virada do ângulo e a carreta tem aquela parte do rabo que a gente fala da carreta que a parte livre da parte de trás da carreta que não tem eixo que é o a parte o rabo da carreta ela vai fazer aquele ângulo giro de ângulo fora da onde tá o pneu é por exemplo você passa com o pneu fora aqui ó que nem tá passando aquele caminhão lá você passa a carreta fora do meio fio mas às vezes o ângulo o rabo da carreta passa por cima do meio fio entendeu e ali às vezes pode ter um poste pode ter uma placa então quando você vai dar aquele giro você pensa assim automaticamente que você tá fazendo normal mas eu não subi no meio fio você você não subiu aqui por exemplo se eu passar do lado desse poste aqui virar a carreta o que que acontece ele vai dar o rabo da carreta vai passar por cima do meio fio e ali pode ter um poste pode ter um outro carro pode ter uma parede alguma coisa e você acaba batendo com o rabo da traseira a o mesmo efeito ocorre com o peito da carreta às vezes quando você às vezes não né sempre que você for passar virar o cavalinho o cavalinho vem e tem aquele ângulo de giro que é o peito da carreta então às vezes você pode pegar um poste pode pegar uma placa pode pegar é um canto da outra carreta sempre observar o ângulo do giro do rabo da carreta da traseira da carreta e do peito da carreta então esse efeito de a carreta da quando você vira ele passa às vezes por cima da calçada porque o pneu passou do ladinho no meio fio mas o rabo passou por cima da calçada por exemplo um ângulo aqui eu vou dar um exemplo aqui ó eu vou virar eu tô com o carro não tem como especificar melhor eu vou virar aqui ó certo minha carreta lá 30 metros eu viro aqui quando eu virar tudo aqui a roda vai passar aqui do lado não é fio mas aquele ângulo do rabo da carreta ele vai passar por cima da calçada e pode pegar o portão pode pegar a placa então sempre que você for fazer tiver que fazer esse essa manobra e se obrigar tanto para a direita como para a esquerda gente seja humilde não tenha vergonha eu tinha medo de passar em rampa de posto medo que caí com o pneu lá dentro eu parava na boca da 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 rampa do posto buraco e chamava o frentista para o frentista me orientar com a mão você imagina que vergonha que seria hoje um carreteiro para na frente da boca ali da 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 entrada do coisa e tem que chamar alguém para te ajudar orientar ali eu fazer isso gente porque porque eu não sabia fazer as coisas direito para o amigo me dá uma mão aqui rapaz tô meio meio me aprendendo que tem medo de cair dentro esse buraco aí meio dando risada meio coitado e pronto o cara passava ali e ensinava então seja humilde você tá com medo peça para alguém te ajudar sempre vai alguém vai querer te auxiliar você faz o quando você tiver nessa situação peça auxílio para alguém eu tinha medo de cair dentro daquele buraco pneu do caminhão e quando você for sair dessa rampa certifique-se que você saiu por completo a carreta porque às vezes você pode achar que não saiu você sai até metade da carreta vai virar cair traseira da carreta lá dentro tem que tomar cuidado com isso observe bem esse detalhe às vezes você sai do posto tá indo e já viram você nem terminou de passar o último eixo dentro do buraco você já vira o cavalinho branco caiu lá dentro certifique-se do tamanho do seu caminhão para você poder virar o caminhão você não pode terminar de virar o caminhão assim que você termina de passar toda a rampa do do buraco e o lance da manobra é isso que eu falei paciência paciência e passei você viu que tá suando que tá ruim que tá escorrendo só para respira descansa dá mais uma se o cara fumar um cigarro um cigarrinho tomo café e volta lá e faz a manobra novamente para mais roda vira mais meio metro vai lá desce olha vira meio metro vai lá desce olha assim você vai tendo aprendendo a pegar a noção de espaço do do ângulo de giro do caminhão é a melhor maneira que tem a maneira mais prática e esse é o macete que tem tá bom carlos alexandro é alexandro cardoso é o macete é isso paciência e tranquilidade terminou a manobra certifique-se sempre do tamanho da largura da espessura não procure fazer manobra em lugar muito apertado quando você tá iniciando procura sempre se você tiver que fazer essa manobra é desce várias vezes que for necessário olha se não tem nenhum posse não tem olha a altura principalmente altura muita gente às vezes olha o ângulo de giro mas esquece de olhar a altura da porta do barracão acaba batendo em cima é olha a inclinação do 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 da do piso se a carreta não vai trabalhar não quando você entrar não vai dar aquela jogada para o lado às vezes tem 30 centímetros 20 centímetros de cada lado da carreta só que tem um buracão lá consciente daquela lá aquela jogada assim ó e acaba batendo no lado da parede alguma coisa assim ou não a outra coisa ali que tiver por perto desce várias vezes vai manobrando devagarinho 30 centímetros 40 daí com o tempo você vai pegando o noção de espaço daí você com o tempo você vai vendo o tamanho que você consegue fazer o ângulo que você consegue ter visão se não tiver aquele espelhinho tem aquele espelhinho menor para você comprar colocar no espelho acoplar ali para você ter uma ideia de como você vai fazendo quando tiver num sabadão tarde você tiver viajando devagarinho para num posto dá uma treinada no L para direita um pátio grande vai experimentando coloca lá um galão no chão e vai dar um contorno em volta para você fazer um um uma rotatória de ré pelo lado esquerdo devagarinho vazio com paciência treina para você pegar noção de espaço espero ter ajudado muita gente e paciência e tranquilidade é o fundamental para uma manobra não deu certo na primeira tira começa de novo não deu certo na segunda tira e começa de novo e sempre persistindo e paciência e calma tiver que descer mil vezes desse esse é o segredo valeu galera um bom dia para todo mundo aí fui abraço aí o Alexandre Cardoso Música 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 Música